Música Sena Cidac pronuncia a tua avança pela eleição, segunda volta. Mais que resultado apuramento nacional, Ratoru Laia, candidato Ida Retanvoto, por cento Limanulo Liu, Maibé, Presidente da Comissão Nacional pela eleição, José Agostinho Belo declara, Sena Cidac pronuncia a decisão, A tua avança pela segunda volta, Calai, Tamba Tribunal Recurso, Maia Competência, A tua válida, Não anuncia resultado, Público. José Belo, A tua assunto, Rafaim, Participa em programa, Derec Manic, E edifício, Gemem, Bebora Semana, Líder órgão eleitoral, Ratedem, Mas que voto nulo, Nebe Barac Tebes, Maibé, Sena Cidac, Esforço, A tua Bela termina, Fazer verificação, Tu ir lei, Haruka, Durante horas, Ritunulure, Sena Rua. Hareba montante, Votunulune, Sena Recomenda, Balejilador, Sira, Alto, Altera, Lei, Eleição, Onde aumenta, Tempo, Bapuramento Nacional. O SEGA Mirina, O candidato, Sira, O Líder, O representante, O insapre, É possibilidade, É, Estenda, Tempo, Balej, Tamba, Leidiam, 72 horas, Me be, Itaten, Kata, Que, Láos, Dete, Votação, Território, De Morred, Me be, Iha, Rai, Leur, Meia, Ima, Itaten, Kata, C, Orna, Sine, Seto, Iha, D27, I, O Iastral, Nemo, Ento, Taman, Nemo, Que, Itaten, Sipo, Me be, Tribunal, Ni, Pedido, Nebitató, Sira, La, 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 Tempo, Legale, Le, Le, Fodala, I, Sirviso, Para, 72 horas, Ambele, Conclui. Há, Ne, Segunda, Volta, Primeira, Volta, Ne, Possibilidade, Rato, Agora, Depende, Resultado, Ne, Saemai, Ne, Ne, Se, Se, Resultado, Saemai, Ne, Fiscais, Jornalistas, E, Tanto, 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 Possibilidade, Votas, Na, Na, Fati, Tanto, 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 Sexta-feira, Rion, Atos, Nem, Nem, Nulo, Resim, Nune, Votos, Branco, Rion, Tolo, Resim, Voto, Nulo, Rion, Ualo, Resim, Resultado, Nem, Nulo, Resim, Sia, No, Abandonado, Lima, Nulo, Resim, Nem, Fátima, Pereira, Adérito Ximénez, Ziemé.